Oi gente, tudo bem com vocês? Estava pensando aqui tanto tempo nesse canal, falo sobre sexualidade, falo também sobre um pouco de sexo aqui, mas acho que eu nunca parei para explicar para vocês o que que é a sexualidade, né? E o vídeo de hoje é para falar o que que é essa tal sexualidade que a gente fala tanto. Bom, ao contrário do que as pessoas pensam, sexualidade ela não é sexo. Sexualidade diz muito mais sobre a sua expressão, né? Sobre quem você é na vida, quem é você na sociedade. Sexualidade tem a ver com comportamento, tá? Então toda vez que a gente vem falar sobre sexualidade, a gente está falando de comportamento que de alguma forma te leva a ter relações sexuais e fazer o sexo, ter o ato sexual. Mas a sexualidade ela tem a ver com autoestima, com autoimagem, com como você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta, com a sua família, com seus filhos, com amigos, com pessoal do trabalho e, lógico, também com seu relacionamento afetivo e sexual. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu quis fazer um vídeo sobre sexualidade? A minha ideia com esse vídeo, na verdade, é desmistificar algumas informações. A gente que cria conteúdo relacionado à sexualidade sofre muito bloqueio em rede social, sofre muito preconceito porque as pessoas acham que a gente vai falar necessariamente de sexo. O que não é ruim, tá, gente? Falar sobre sexo. Pelo contrário, é algo que todo mundo faz, é natural. Mas quando a gente está falando de sexualidade, a gente fala de algo muito mais profundo e que envolve a saúde. A sexualidade é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um dos fatores determinantes para a qualidade de vida. Ou seja, a gente precisa ter saúde mental, saúde física e saúde sexual também. Ela tem a ver com quem somos e como a gente se relaciona, tá? Eu vou ler para vocês a definição da OMS. Ela me diz que a sexualidade humana forma parte integral da personalidade de cada pessoa. É uma necessidade básica, é um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos de vida. Ou seja, a gente precisa sempre trabalhar a saúde sexual, ok? A sexualidade não é sinônimo de coito, ou seja, ela não é sinônimo de sexo e muito menos do orgasmo. A sexualidade é muito mais do que isso. Ela é a energia que motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade e ela se expressa na forma de sentir nos movimentos das pessoas e como essas tocam e são tocadas. Então, é muito mais profundo. E a ideia do vídeo de hoje é fazer com que vocês entendam um pouquinho sobre o que é sexualidade e a importância de cuidar dela. Então, em consultório, quando eu vou atender alguém que me diz que está com um problema sexual, na verdade, eu vou ajudar essa pessoa a entender em que área da sua vida e da sua sexualidade existe um possível problema que está afetando a sua vida sexual. e juntos a gente vai trabalhar para devolver qualidade sexual e qualidade de vida. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!